A Rádio Transcendental passa agora a apresentar, programa, Momento Luz, produção e apresentação, Priscila, de Eps, psicoterapeuta integrativa e alquimista floral, apoio, espaço, grãos da Terra, terapias, telefone, WhatsApp, 11-979-699214. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 33º programa, Momento Luz, aqui com o tema ansiedade, eu trouxe esse tema porque é um tema que precisamos ouvir cada vez mais, precisamos compreender cada vez mais, principalmente com a última pesquisa, as estimativas da Organização Mundial da Saúde, que divulgou que o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo. Sim, pessoal, infelizmente o Brasil é o número um em transtornos de ansiedade no momento e é o quinto país em depressão, em casos de depressão. Então olha o grau de importância desse tema, o grau de adoecimento que estamos vivendo na nossa sociedade no momento, como precisamos compreender melhor do que se tratam os transtornos de ansiedade, como eles se desenvolvem, compreender se a gente está vivendo, se estamos vivendo um momento em nossa família, com a gente mesmo e como a gente pode identificar, começar a identificar esse transtorno e começar a tratar com diversas formas ou diversos mecanismos, eu acho que o primeiro passo sempre é o autoconhecimento. Então gente, a ansiedade, a depressão atualmente afeta 5.8%, quase 6% da nossa população. Então isso é realmente um número muito significativo e isso vai afetando, como dizem os especialistas, vai afetando a nossa situação socioeconômica, a nossa situação em relação ao nosso estilo de vida, as relações interpessoais da nossa sociedade. Enfim, só nessa última semana eu tratei alguns casos, atendi algumas pessoas e eu acho importante trazer esse dado porque às vezes a gente acha que a ansiedade é uma questão que vai estar muito relacionada a pessoas mais jovens e é muito pelo contrário, gente, a gente tem visto que a ansiedade ela tem alcançado todas as pessoas, as pessoas que estão sentindo o peso desses transtornos, não tem idade específica. Então eu recentemente atendi no meu consultório três pacientes com acima de 70 anos, que se queixando de ansiedade, de irritabilidade, de impaciência e outros sintomas que as pessoas estavam trazendo e a gente foi investigando e foi percebendo que tinha questões de fundo psicossomático, histórico de vida, histórico pessoal. E por isso eu trouxe esse tema aqui para a gente falar no programa e vamos falar em outros programas, em outros formatos, porque é um tema muito vasto, né? Então sejam todos muito bem-vindos, eu sou a Priscila Ditz, psicoterapeuta, terapeuta de florais alquímicos e outras técnicas integrativas da medicina integrativa e complementar, atendo presencialmente aqui no consultório em Perdiz e São Paulo e online também para todo o Brasil. E eu trabalho com técnicas justamente para trazer uma autotransformação, um equilíbrio do bem-estar mental, emocional, emocional, energético, principalmente, a nossa saúde energética, a nossa saúde espiritual. Então o propósito desse programa é trazer semanalmente aqui na Rádio Transcendental temas, reflexões que eu trago aqui para a gente fazer uma análise, fazer uma observação se tem alguma questão que está relacionada ao nosso momento presente, à nossa vida, trazendo um pouco de esclarecimento, né? Então é um bate-papo, é uma conversa que eu observo ao longo dos meus estudos e também dos atendimentos das pessoas que eu atendo terapeuticamente, né? Então fazendo essa troca de conhecimento, deixando aqui uma contribuição, né? Para os meus pacientes, para outras pessoas que também não são meus pacientes, mas se interessam por esses temas de autoconhecimento, da evolução, da evolução emocional, evolução moral, evolução de consciência, né? E eu também sou pós-graduada em desenvolvimento humano, com foco na psicossomática e sou terapeuta avançada do sistema Joel Aleixo, que são florais alquímicos específicos, né? Bom, quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, eu atendo crianças, jovens, adultos, casais, atendo individualmente, né? Então são tratamentos individuais que podem estar relacionados a uma questão de desequilíbrio emocional, físico, mental ou se você está passando por alguma situação de estresse, ansiedade, depressão, insônia, insegurança, medos, bloqueios ou conflitos pessoais, profissionais, a gente consegue trabalhar com algumas técnicas para reestabelecer esse equilíbrio através de alguns processos terapêuticos, tá bom? Então tem o meu WhatsApp, que é o 011-979-69-92-14 Tem meu blog, né? O meu site, que é o prisciladitz.blogspot.com E o meu canal no YouTube, que é Priscila Ditz Psicoterapeuta ou Priscila Ditz Terapeuta, vocês já encontram o meu canal Bom, eu queria deixar já um recadinho, que vamos ter uma palestra Eu vou estar no evento místico-cultural aqui em São Paulo Nos dias 9 e 10 de novembro de 2019 Às 15 horas vai ter a palestra Pra gente falar um pouco mais de alquimia interior, astrologia alquímica Como esse trabalho pode contribuir nas nossas questões Na transformação dos nossos defeitos em qualidades Como que o mapa natal na visão alquímica pode trazer mais esclarecimentos Nesse mergulho interior, né gente? Como a gente trabalha muito com o mapa em consultório Trazendo o mapa como referência mesmo pro trabalho Do aprofundamento, do autoconhecimento Então, por isso que é um atendimento muito personalizado E vamos estar lá na palestra Da Feira Místico-Cultural Que fica aqui na Rua das Rosas, 86 Próximo ao metrô É que eu estou sem o endereço aqui agora Mas é próximo ao metrô Não lembro agora o metrô Mas é na Rua Casa das Rosas, número 86 Então, quem quiser entrar lá no meu Instagram Priscila Ditz Tem as informações da palestra, tá bom? O evento é gratuito Só precisa levar um quilo de alimento Pra deixar como contribuição Pra instituições assistenciais, tá bom? Bom, então o nosso tema de hoje é Ansiedade, né? Mas antes disso eu vou trazer um floral Que é um floral alquímico do sistema que eu trabalho Que tem muito a ver com o nosso tema Que é o floral insulina O pessoal fala Nossa, mas é uma flor? Sim, é uma flor E ela trabalha atuando Esse floral trabalha atuando justamente Na região gástrica, região abdominal Que tem a ver com a ansiedade Com questões profissionais Também questões de como a gente administra O nosso lado material As nossas finanças Tudo isso está relacionado a esse chakra gástrico, né? Quando a gente passa por algum conflito Algum desgaste emocional O gástrico é uma região que sofre muito Com essas questões emocionais Então, se você tem sentido algum Algum azia, enjoo, gastrite Então eu atendo várias pessoas com esses sintomas Que quando a gente vai investigar É um sintoma psicossomático, né? Não é um sintoma, não tem algo realmente físico ali Movimentando aquele sintoma É algo psicossomático E os florais alquímicos Atuam justamente No equilíbrio dessas questões Das questões mais do campo mental Emocional Para ajudar no reequilíbrio De todo o seu metabolismo físico Recentemente O Ministério da Saúde reconheceu Várias práticas da medicina integrativa Medicina complementar Como práticas realmente de Que contribui para a saúde do indivíduo, né? Então florais foi uma delas A própria acupuntura A reflexologia Eu também atendo Com o realinhamento energético, tá gente? Mas esse realinhamento é só presencialmente Aqui em São Paulo Mas eu tenho várias outras terapias Que eu atendo online também É só entrar lá no meu site Prisciladitz.blogspot.com Que tem todas as informações E aí se você quiser saber mais Alguma informação Estou à disposição Pelo meu WhatsApp E pelo meu e-mail também Que é o Prisciladitz.gmail.com E quem quiser saber mais informações Está aqui embaixo também Se você estiver ouvindo no YouTube Eu deixo as informações aqui embaixo Bom, e aí os florais alquímicos Vai trazendo esse reequilíbrio natural De forma Sem contraindicação Sem agressão ao organismo Fortalece Toda a nossa estrutura Desperta alguns potenciais Por quê, gente? Porque os florais alquímicos Trabalham também com os minerais Eu especificamente Trabalho com os minerais alquímicos também Então fica Uma fórmula muito mais concentrada Não é só floral É mineral também É própolis É geleia real É pólen Então já é um composto Mais enriquecido Para reestabelecer Esse bem-estar Esse equilíbrio Diante dos problemas Do nosso dia a dia A gente vai se desgastando Emocionalmente Fisicamente E a gente precisa Repor essas energias Senão O que acontece? A gente acaba Somatizando Então é o que eu digo A terapia Com o floral É uma terapia preventiva Para a gente Reestabelecer O nosso equilíbrio Diariamente É um É um passo a passo Tá, gente? Então eu trabalho com Só com esse sistema Apesar de eu ter formação Em outros sistemas florais Com esse sistema Eu já trabalho Há mais de seis anos Então é É um sistema Bem consolidado O laboratório Fica aqui em São Paulo E já Já existindo Há mais de trinta anos Eu que trabalho Há mais de seis anos Mas é um laboratório Já bem consolidado Que são os laboratórios Joel Aleixo O laboratório Joel Aleixo Bom Aí falando do nosso tema De hoje Que é Ansiedade Então vamos Aprofundar um pouquinho E a gente Percebe Que a ansiedade Faz parte da vida Né, gente? Não é algo Que você vai Tem que tirar Não é um mal Que você tem que excluir E a gente nem vai conseguir Excluir a ansiedade De uma maneira Definitiva Né? Porque ela é Essencial Até para a nossa Sobrevivência Ela ajuda a gente Na questão da responsabilidade Diante dos compromissos Resolver questões Ela tira a gente De alguns perigos Nos deixa alerta Mas a questão É quando esse Esse grau De ansiedade Se torna Fora do saudável Né? Além do saudável Então o problema É justamente Quando Quando A gente chega Naquele excesso Da ansiedade Né? Quando a gente Passa a se preocupar Demais Quando a gente Começa a perder O sono Por exemplo Com as preocupações Ou quando a gente Começa a ficar Muito irritado No nosso dia a dia Quando a gente Tem um compromisso Que a gente Acha que não vai Conseguir chegar No horário E a gente Começa A criar Aquele estado Ansioso Né? Aquele estado Tenso Que pode gerar Dores musculares Pode gerar Enxaqueca Dores de cabeça Taquicardia Palpitação Né gente? Então assim Quem sente Quem já teve Uma crise Realmente De ansiedade Relata Todos esses Sintomas Sabe O que eu estou Falando aqui Mas quem Não chegou Na crise Máxima Da ansiedade Também já Sente Esses sintomas Passando Por algum Alguma situação Mais tensa Né? A maioria Das pessoas Que a gente For perguntar Que a gente For conversar Vai ter passado Por esse tipo De situação Limite Né? Que ali Chegou naquele limite E começou A despertar Os sintomas Ansiosos Né? Então segundo O DSM Né? Que é o manual Estatístico De transtornos mentais Da psiquiatria O sentimento De ansiedade É a antecipação De alguma ameaça Futura Então esse sentimento Está muito associado A o que? Ao medo Que gera Uma sensação De tensão De preocupação Então gente Olha só A raiz da ansiedade É o medo E quando a gente Vai aprofundar Os estudos Na psicossomática A causa De muitos problemas Né? Muitos sintomas O grande pai É o medo Por isso Que é importante A gente aprofundar Isso Num processo Terapêutico Num análise Pra gente entender Da onde vem Esse pico De ansiedade Né? Então Toda É o que eu sempre digo Todo sintoma Existe uma história Então se você está sentindo Ansiedade hoje Se você Por exemplo Você estava fazendo Uma atividade rotineira Por exemplo Cortar o pão E você Ficou nervoso E porque o pão Não cortava Ou porque A faca quebrou E você tem uma crise De ansiedade Nesse momento Pra chegar Nesse momento Ali é só A gota d'água De toda uma história Que já vem Sendo constituída Ao longo Dos seus dias Ou ao longo De anos Ou ao longo De décadas Então é importante Fazer esse aprofundamento Então gente Além disso No momento Que sentimos Ansiedade A gente começa A se comportar De uma forma Diferente Então a gente Começa também A ter sintomas De evitar Certos ambientes Evitar Certas pessoas A gente começa A ter Começa a desencadear Uma série De sintomas Por exemplo Medo De lugares públicos E aí vai Evoluindo Esses sintomas Dependendo do caso Então em alguns casos Esses estados Emocionais Acontecem com maior Frequência Acabam persistindo Por muito tempo E aí vai Evoluindo O transtorno De ansiedade Para outros patamares Por isso que é importante A gente estar atento Então Mas aí a gente Vem a pergunta A ansiedade É importante A gente Observar Que a ansiedade Ela não vem Ela vem só De um tipo de medo Ela é só um medo Mascarado Então é importante A gente observar Que a ansiedade Ela é uma resposta Emocional Né É Não é só Ela não vem só De um medo Mas ela pode vir De uma preocupação Né Ela pode vir De uma De uma reação Né Que a gente Precisa ter Em determinados momentos Né Então assim Não é Que vem só De um medo Tá gente Então a gente Precisa entender A raiz Da nossa ansiedade Cada pessoa Vai ter uma Uma causa Específica Precisa aprofundar Isso com cuidado Com profundidade Né É Então assim Tem vários estudos Que vai Mostrando que É importante A gente Diagnosticar Com cautela A ansiedade Né E Qual é a origem Do problema Desse estado Psíquico Né Quando a gente Começa a ter Pensamentos acelerados Falta de foco Falta de concentração Tudo isso Já é indício De um começo De uma ansiedade Né É Que mais Que a gente Pode falar Outra questão Que eu analiso Muito É No atendimento Quando a gente Analisa o mapa natal O mapa do nascimento Ali no mapa A gente Ainda a gente Consegue Ver Alguns indícios Que a pessoa Já traz Uma tendência Na sua personalidade A desenvolver Mais ansiedade Ou menos Né E ao longo Do Da vida A pessoa Vai vivendo Situações Na infância Na adolescência Que pode Potencializar Potencializar Essa Essa coisa Que já vem Né Já vem Como algo inato Né É Como vem Vem como uma propensão Tá Bom E falando um pouquinho A gente vai falar No segundo bloco Mas já dando a introdução Quais são os tipos De ansiedade Conhecidos hoje Né Então a gente tem É Vários níveis Né Como eu tava falando Desse transtornos E eles são divididos Em alguns subtipos Né De acordo com a situação Quais são os gatilhos Quais são os sentimentos Que motivam Essa Esse estado Ansioso Né É E a gente vai Conhecer um pouquinho mais Sobre cada um desses estados E entender Como que funciona Como que a gente pode É Combater Esses estados Ansiosos Tá bom Então até Daqui a pouco Até o próximo bloco Tchau Tchau A Rádio Transcendental Leva ao ar Toda quarta Às 21h Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Dias Psicoterapeuta Integrativa E alquimista Floral Apoio Espaço Grãos da Terra Terapias Telefone Whatsapp 11979-6992-14 Rádio 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 Transcendental Aqui Um outro Mundo É Possível Se a gente Quiser A mais holística das rádios A Rádio A Rádio Transcendental Continua Apresentando Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Dias Psicoterapeuta Integrativa E alquimista Floral Apoio Espaço Grãos da Terra Terapias Telefone Whatsapp 11979-6992-14 Olá pessoal Sejam todos Muito Bem-Vindos Ao nosso Segundo Bloco Do nosso 33º Programa Momento Luz Aqui na Rádio Transcendental Que vai ao ar Todas as quartas-feiras Às 21h Ao vivo E Ele fica disponível Também na reprise Aqui do site Da Rede Transcendental E no meu canal No Youtube Priscila Dites Quem quiser entrar em contato Para agendamento De consultas De tratamentos Terapêuticos Ou saber mais informações Sobre o meu trabalho Como psicoterapeuta Integrativa Como terapeuta Avançada Dos florais Joel Aleixo Ou saber mais Sobre o trabalho Com o tarô alquímico Terapêutico De autoconhecimento Que eu trabalho também Ou com o mapa natal Na visão alquímica Para o autoconhecimento Todos esses trabalhos É só entrar em contato Com o meu Whatsapp 011 979-69-9214 Tá? A gente pode ser Whatsapp Ou também Ligação Tem o meu E-mail também Que é PriscilaDites Arroba Gmail.com E o meu blog PriscilaDites .blogspot.com Meu Instagram Também é PriscilaDites Tá bom? Então como a gente Tá falando Da ansiedade Então quais são São os principais tipos Que encaixam nesse subtipo Elas apresentam sentimentos Muitas vezes De medo Né? Em diversas situações Uma sensação de Um princípio de De pânico Né? Os sentimentos relacionados Então assim Ao medo de Animal Ao medo De altura Ao medo De avião Ao medo De ambientes Hospitalares Por exemplo Lugares fechados Né? Alguma fobia Que vai trazer Esse temor Desproporcional Né? Vai trazer Uma situação Que leva a pessoa A uma crise Né? Um outro item Seria a ansiedade Social Né? Então nesse subtipo A pessoa sente Aquele temor Sente aquela 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 angústia Né? Agonia Angústia Em situações Sociais Então seja Em ambientes Pode ser até Em ambientes familiares Ou em ambientes Públicos Né? Em qualquer local Que tem um aglomerado De pessoas Pode ser até No próprio emprego Tá gente? Então você pode Acabar manifestando Essa sensação De não querer Estar em contato Com outras pessoas Essa é a ansiedade Social O ataque De pânico Em si Né? Então o ataque De pânico Já vai Ser um episódio Mais intenso De medo Que desencadeia Fortes sintomas Físicos E psicológicos Né? Então aí você já vai Tem pessoas que já Sente taquicardia É... Sudorese Né? Que é suar Excessivamente A pessoa sente Nó na garganta Enfim Tem uma série De sintomas Que aí já Entra no ataque De pânico Mesmo Então gente Como a gente Identifica É... Como a gente Classifica E consegue Identificar Que nós estamos Iniciando Já estamos No estado De ansiedade Né? Então por exemplo Eu vou dar aqui Alguns Alguns itens Primeiro item Quando a gente Começa A ter medo De tudo Né? Medo De sair Medo De assalto Medo De pegar Um ônibus Medo De ir na padaria Já começa A ter Um processo Obsessivo Com o medo Né? A outra O outro item É a questão Da preocupação Excessiva Né? Já já Uma preocupação Já no nível De transtorno Então a pessoa Sente a preocupação E fica ansiosa Por exemplo Quando o filho Sai à noite E fica com aquela Preocupação excessiva E não consegue dormir Não consegue se acalmar Não consegue É... Fica sempre No estado de tensão Né gente? Então a tensão É o que eu sempre digo Tensão Vai somatizar Muito Coluna Dores nas pernas Dores na coluna Lombar Tudo isso É tensão Né? O excesso De De rigidez O excesso De controle De tensão Né? É... E aí Vai vir também Sintomas físicos Né? Quando você começa A sentir Fisicamente Essa inquietação O estresse O cansaço Excessivo Dificuldade De concentração Tudo isso Você já Associado A esses estados De medo De preocupação Excessiva Você já está É... Entrando no estado Do transtorno De ansiedade Né? Então por exemplo Alteração de sono As tensões musculares Dores de cabeça Falta de ar Ataque cardia Como eu estava falando Né gente? Por exemplo Tonturas Náuseas Sensação de engasgo Sabe? De você não conseguir Você está sempre Engasgando Uma sensação De pigarro Né? Então tudo isso Como eu sempre digo Gente O corpo Ele grita Né? O corpo não só fala Ele grita com a gente Ele se manifesta Então é importante Estar atento A todos os sintomas Psicosomáticos Que o nosso corpo Manifesta Porque é algo Que está querendo ser dito Né? É algo Que está adoecido No nosso campo emocional No nosso campo psíquico E que a gente precisa Dar um pouco de atenção Tá? Um outro ponto importante Que é trazido também Pela Pelos estudos Dos especialistas É que O abuso do álcool Gente E o abuso de drogas Remédios Também pode Potencializar O quadro da ansiedade O quadro ansioso Né? É... Então é importante Observar todo o contexto Que nós estamos vivendo Medicações Que nós tomamos Pra gente avaliar De uma maneira Global Né? Como esses sintomas De ansiedade De onde eles estão vindo Qual que é a estrutura Da formação Do sintoma Né? É... O que mais Que a gente pode falar? Ah, quando Quando tá afetando A sua vida pessoal A sua vida profissional Seus relacionamentos Né? O seu convívio No trabalho Quando você tem Crises De irritabilidade Né? Crises de É... Impaciência Ou Crises De choro Excessiva Às vezes A gente acha que Pode ser um princípio De depressão Mas tá muito relacionado Pode estar muito relacionado A questão da ansiedade Também Tá gente? Então aí vem a pergunta Mas e a ansiedade Tem cura? Então como eu tava falando No primeiro bloco Eu atendi recentemente Três clientes Acima de 70 anos Com sintomas De ansiedade Então o que que é isso Gente? Nós vivemos Um momento Da nossa sociedade Muito delicado Né? E a gente não pode Ter a ilusão Achando Ah, isso vai passar Quando eu ficar mais velho Isso passa Não Precisa procurar Ajuda O mais rápido Possível Né? Então pessoas Com 70 anos Tá vindo procurar Tratamentos Complementares Terapias Que vai Reestabelecer Esse equilíbrio Porque ninguém Quer viver No estado Ansioso Né gente? Ninguém quer viver No estado De desequilíbrio A gente quer viver Bem Quer viver Equilibrado Quer viver Em harmonia Né? Ninguém quer viver No estado De tensão O tempo inteiro Por quê? Porque o corpo Não aguenta E aí vem a pergunta Ansiedade tem cura? Então assim A gente precisa entender O seguinte Que a ansiedade É um estado Psíquico Natural Que em algumas Situações É benéfico Então primeiro ponto Não é Já considerado Uma doença Quando você tem Algum sintoma De ansiedade Né? Isso já faz parte Da nossa natureza Só que Quando a ansiedade Ultrapassa Esse nível natural Né? De estado de alerta Pode ser Por Por nossa Por nossas atitudes Pelos nossos hábitos Pode ser Por uma questão genética Ou por um trauma Que desencadeou O transtorno de ansiedade E aí sim Começa a virar Algo doentio Né? Então É Como a ansiedade Não é Considerada Ansiedade em si Né? Não é considerada Uma doença Não existe Um tratamento Ou uma cura Específica Né? É Existe o que? O cuidado Contínuo Desses transtornos Ou desses sintomas Que estão incomodando Né? O tratamento adequado Mais adequado Gente É justamente A gente fazer um acompanhamento Com profissionais Da área da saúde Terapeutas Psiquiatras Dependendo Do nível Né? Que a ansiedade Está Em desequilíbrio Na pessoa Né? Mas é importante Procurar Uma avaliação Bom Eu sou muito adepta Das terapias Complementares Integrativas Se está No nível Inicial Você consegue Já começar A tratar Essa questão De uma forma Mais natural De uma forma Mais leve Antes que essa Ansiedade Ela evolua Para um Transtorno Gravíssimo Né? Que você acaba Somatizando Então Sempre existe Alternativas O que não dá É para a gente Deixar A bola de neve Crescendo Né? Gente A gente Buscar ajuda Quando essa bola Já está Insustentável Né? Que é muitas vezes Infelizmente É o que a gente Acaba fazendo A gente só procura ajuda Quando a gente Já está no limite Né? E aí fica muito Mais difícil Você absorver Qualquer tipo De tratamento É o que eu sempre falo Não existe O tratamento Perfeito Não existe Um terapeuta Perfeito Existe aquele Tratamento E aquele Terapeuta Que fez sentido Para você Né? Então Não existe Um médico Perfeito Existe aquele Médico Que você Sentiu Confiança Que te atendeu Bem Então Procure Se você já Passou por um Profissional E não Um psicólogo E você não Gostou Não sentiu Que foi Não condene Né? Não condene Um trabalho Inteiro Né gente? Eu sempre falo isso Se você foi Numa Acupuntura No acupunturista E não gostou Da acupuntura Não condene Um trabalho Busque Outras Alternativas Outras Terapias Que você Vai sentir Sintonia Né? Pra tratar Os seus sintomas De uma forma De uma forma Natural Alimentar Alimentar Né? Né? Pra você conseguir Controlar O seu nervosismo O seu medo É controle Da respiração Né? A meditação Inclusive É uma das técnicas Integrativas E complementares Reconhecidas Pelo Ministério Que acha Que acha Que é o momento De acordar Tem gente Que acha Que é o momento De dormir Tem gente Que acha Que é o momento Do café Da manhã Tem gente Que já gosta Da hora Do almoço Que sente Que é o momento De muita O melhor momento Do dia Que a pessoa Tá com mais Energia Então é importante Gente A gente Começar A cultivar Hábitos Que nos Tragam Satisfação Que nos Tragam Prazer Que nos Tragam Que nos Deixem Gratos Por estarmos Vivos Né? Então é o que Eu sempre digo Se você Precisar De uma ajuda Terapêutica Uma ajuda Psicológica Deixo Meus contatos Tenho aqui Minhas informações Pra você Entrar em contato Mas tem N profissionais Que você pode Buscar Pra não Deixar Essa ansiedade Ou esses sintomas Que te incomodam Ultrapassar Os limites Naturais Né gente? Então Muito obrigada Mais uma vez Quem tá acompanhando Aqui Obrigada Quem quiser mandar E-mail Mensagens Com sugestão De temas Estou à disposição Né? A gente vai Conversar mais Sobre a ansiedade Eu acho que eu já gravei um vídeo Sobre a ansiedade Tá lá no YouTube Também Então eu sou a Priscila Dites Psicoterapeuta Terapeuta alquimista Terapeuta integrativa Também E eu atendo Presencialmente Aqui Em Perdizes São Paulo E online Pra todo o Brasil Atendo Pra outros países Também Tá bom Trabalho com várias técnicas Terapêuticas E vamos fazer agora Uma meditação Pra encerrar o nosso programa Eu vou pedir Com a música Se puder fechar os olhos Nesse momento Respire profundamente Leve todo o oxigênio Apenas para o abdômen Expanda o abdômen Inspirando E expirando Inspirando E expirando Mantenha Mantenha Sua consciência Apenas No seu Abdome Ao inspirar Mentalize Uma luz Dourada Entrando Pelas narinas Preenchendo Todo o seu Corpo Da cabeça Aos pés Essa luz Dourada Traz uma Vibração De fortalecimento De equilíbrio Então Mentalizamos Agora Nesse momento Uma luz Violeta Que vai entrando No alto Da cabeça Preenchendo Todo o corpo Até os pés Transmutando Qualquer Negatividade Mentalize Mentalize Apenas Essa luz Ativando E energizando Cada célula Do corpo E então Nesse momento Mantendo A respiração Tranquila Mentalize Uma luz Azul Que vai envolvendo Todo o seu Corpo Da cabeça Aos pés Trazendo Uma sensação De paz Serenidade Equilíbrio E muita Proteção Nesse momento Mentalizamos Uma luz Rosa Que vai envolvendo Todo o nosso Campo Cardíaco Aliviando Sentimentos De mágoas Dores Ressentimentos Vamos sentindo Essa luz Rosa Expandindo Nos conectando E envolvendo Todo o planeta Terra Em uma luz Muito amorosa Vamos vibrando Muito amor Muita paz E muita serenidade Para todo o nosso Planeta Mais uma vez Gratidão Eu sou a Priscila Ditts Psicoterapeuta Terapeuta alquimista Terapeuta integrativa Agradeço mais uma vez A sua companhia Gratidão Muita luz Muita paz E até o próximo Programa Que as melhores Vibrações de amor De paz Estejam com você Durante toda a semana Um beijo Grande No coração E até o nosso Próximo encontro Tchau Tchau A Rádio Transcendental Acaba de levar ao ar Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Dietz Psicoterapeuta integrativa E alquimista floral Apoio Espaço Grão da Terra Terapias Telefone WhatsApp 11 979 6992 14 Ex successor E aí Dê